Então, é a finaleira, muito obrigado a todo mundo que colou, só força É nóis, obrigado a presença, valeu família de rua, ei, só força Isso é BH, eles querem status, tipo escravos da cruz Livra-me, isso não me seduz, fora da linha, mais perto da luz Conspirita roubada lá no Marte Plus, nas calçadas então salva Jesus A tia olhada dando uma latada, eu digo os bêbados Eu passo de longe, observa a cena, serve servos da força pena Vê a linha, esse é meu dilema, enquanto um só almeja algema Fernão de pico, boca grande, em qualquer pico a falar Faladoras companheiros atrasados, lá vai jogar demais Acorda um rosto, gravido, coiote, pula gafanhoto e abre uma loja Pico no sufoco, a prima é forte, louco, não tô pouco na sua e sem norte Quem dúvida do porte, abre o olho, tem mais que grana no molho Sua mina querendo repolho, me fazer fumar no couro Vê se me ouvir que a fita é uma só, anota é o peixe ou anota é dó Enquanto os castelos já viram no pó, egoísta na pista vai cair só Vem que cê é sobre esse monte e só, então me deixe refazer o dó Te atropelo na base porque isso é minha vida e só Diz o mesmo bagulho é pancada de flow, pra vagabundo der para no show O dico que viu a cara rachou, pô, pô, pô Sempre de passagem, curtiu a viagem, então paga o bilhete O que é vantagem, meu foco na margem, fogo nos caguete Nem vem pagar de thug, se usa drug, tamo sabendo Mas vira um disco, mano, que nós não tamo perdendo Tô vivo ou me vivendo, sigo empilhando, se tão perdendo Esse aqui já tava morto, de olho aberto, então vai vendo Vagabundo fi, sei que nós somos, mas nós tamo trabalhando, fi Cê tá ligado que, no seu cu eu sumo, fi Então vai fazer seu corre, deixa nós em paz por aqui Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, nós em paz por aqui Nós em paz por aqui, nós em paz por aqui Nós em paz por aqui, por aqui Deixa nós em paz por aqui Caralho, só força A fita continua Muito obrigado, rapaziada Só força, boa noite pra todos Boa noite Muito obrigado Boa noite